Rápido, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal em 5 segundos ou você não vai conseguir XP no seu Fortnite. Fala aí, maninhos! Eu sou o Icas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu tô com vocês aqui, então, mais uma vez no Fortnite capítulo 3 pra te ensinar um truque muito bom de XP infinito aqui no jogo. Porque eu sei que vocês querem muito o pau, passe de batalha o máximo possível, mano, e vocês estão gostando muito das dicas de XP aqui do canal. Inclusive, olha, esses comentários aí do pessoal agradecendo que deu tudo certo, que o XP tá funcionando, vocês podem contar com os melhores truques. E eu só queria te lembrar de não esquecer de vir aqui na sua loja de itens do Fortnite, clicar aqui embaixo nesse botão de apoio um criador, colocar o code Wincase e clicar em aceitar. Fazendo isso, você vira um maninho oficial aqui do canal, também ajuda muito mesmo o Wincasão. Olha esses maninhos aí que já apoiam o code Wincase, é só você me seguir nas redes sociais, arroba Wincase, Twitter ou Instagram, e me marca mostrando que você apoia ou fazendo alguma compra com o code pra você também aparecer no próximo vídeo. Enfim, rapaziada, eu tô com um truque muito bom de XP aqui, que vai te dar muito, mas muito XP por minuto. Então já confere que você deixou aquele seu like, que você tá inscrito aqui no canal, e bora pra esse truque, vamos! Olha só, manos, eu tô aqui então no meu lobby do Fortnite, e o código que a gente vai ter que colocar aqui então pra esse mapa é esse que vocês estão vendo aí na tela, que é 967208001824. Esse mapa, inclusive, ele é muito bom, ele é um dos melhores, porque não existe só uma maneira de você ganhar XP nele. Então se de repente você conseguir pegar muito XP com uma das maneiras, você pode entrar em outra versão e usar outro método. E não se preocupa, mano, que eu vou te ensinar os dois métodos aqui nesse vídeo. Enfim, pro primeiro deles então, depois que você colocar esse code do mapa, você vai ter que colocar um 15 aqui no final. Porque fazendo isso, você vai conseguir acessar de fato a versão 15 do mapa, que é a versão desse primeiro bug. Vamos dar aquele enter aqui então, e olha isso, manos, já apareceu aqui, né, o mapa de warm-up, que é como se fosse um mapa aí pra você treinar suas armas, construções e tudo mais. Eu já vou apertar aqui então no botão de jogar, a gente pode ver que ele já se configura automaticamente pra uma partida privada, e a gente pode apertar aqui então pra jogar, e esperar o nosso jogo entrar no mapa. Olha só, manos, a gente já tá aqui então no lobbyzinho, esse aqui é bom porque ele não demora aqueles 30 segundos pra começar, né, esse aqui é muito mais rápido. Praticamente a gente acabou de entrar no mapa, e olha só, manos, eu já tô de fato jogando aqui dentro, né. A primeira coisa que você vai ter que fazer pra esse método então, é vir exatamente nesse podiozinho, né, nesse botão que tem aqui. Você pode apertar pra interagir com ele, mano. Vai abrir essa janela, você apaga esse texto que apareceu escrito, e escreve o seguinte, W-I-N-K-A-Z-I, e clica em aceitar, vai sair esses fogos. Então pronto, mano, XP tá garantido. Agora a gente vai fazer o que então? Você vai ter que olhar exatamente aqui pra trás desse botão, e tem essa paredinha aqui, olha só, que tem cinco outros mapinhas. Mano, você vai vir aqui bem nesse cantinho dela, e olha só, bem nessa madeira aqui, a gente pode ver que tem um botãozinho secreto, né. É bom você ficar de olho na localização, mano, é do lado desse trequinho aqui, bem de frente pra esse mapa central, né. Você aperta esse botão, e agora a gente vai ter que fazer o que? De frente aqui então pro botão, do lado direito, a gente encontra essa tocha aqui no canto da parede, e ela também vai ter uma participação fundamental nesse bug. A gente faz o que então? Pode pular aqui em cima dessa tocha, é um pouco difícil, mano. Você tem que tentar pular, e olha só, eu fiquei parado aqui em cima dela. E agora é só abrir a roda de emotes, usar qualquer emote que tenha no seu inventário, e olha isso, manos, a gente foi teleportado pra uma sala secreta. Nessa sala secreta, manos, a gente vai dar de cara com esse emojizinho assustado, e a gente pode ver que bem aqui na frente dele tem um botão, né, porém se você chegar perto, você ainda não consegue apertar o botão. E esse aqui já é o botão secreto do XP, né, então a gente vai precisar fazer um truque aqui pra liberar ele. Mas eu só queria falar pra você verificar se você já deixou aquele seu like nesse vídeo, se você já tá inscrito aqui no canal. Se você não fez isso ainda, mano, larga aquele likeão, se inscreve aqui embaixo, seja muito bem-vindo, tem vídeos todos os dias, 10 horas da manhã. E sempre um vídeo mais incrível que o outro, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas ok, né, agora a gente pode vir aqui um pouquinho pra trás, e a gente bem nesse cantinho aqui, olha só, o botão ele fica pra cá, você vira aqui pra direita, bem nesse canto, você simplesmente pula pra bater a cabeça no teto, mano. E agora a magia tá feita, voa lá, mano, o botão tá simplesmente ativado, e o emoticonzinho de cima já tá até falando pra gente ficar em silêncio, né, ó. Não conta isso pra ninguém, mano. Vou apertar aqui então esse botão, e olha só isso, rapaziada, o XP já começou a contar aqui pra gente. O legal desse método é que ele também funciona como uma maneira aí de XP progressivo, ou seja, quanto mais tempo você passar aqui no mapa, você vai ganhando mais e mais XP. E melhor ainda, mano, esse aqui também é um método de XP AFK, ou seja, você pode apertar o botão, simplesmente largar o seu Fortnite aqui, e não tem problema, mano. Mesmo se você não tiver no PC ou no console, o seu XP vai continuar sendo recebido, né? Olha só isso, só nesse tempo que eu tô explicando as coisas pra vocês, a gente já tirou 3k de XP, e quanto mais tempo você deixar ele aqui, mais XP você vai ganhando, né? Podem ver até aqui embaixo, mano, que eu já tô no level 96, o meu XP que falta para o próximo level aqui, ele já tá diminuindo, então esse mapa aqui funciona muito bem, é uma quantidade absurda de XP que você pode tá pegando. Mas agora eu voltei aqui pro lobby então, porque como eu falei pra vocês, esse mapa também possui aí uma outra maneira de você pegar XP nele, que é pra caso você já tenha pego muito XP daquela primeira maneira, ou de repente já pegou tanto XP que o Fortnite bloqueou aquele botão, você vai poder entrar nesse mapa pelo mesmo código, só que numa versão diferente, e pegar XP também de outra forma. Verifica se você já deixou o like aqui por essa dica, e vamos aqui mostrar pra vocês. Basicamente então, o código vai ser o mesmo, 967208001824, só que dessa vez aqui no final do code, você vai ter que colocar o número 12, e aí ele já vai te transferir pra versão 12 aqui do mapa. O esquema pra entrar então é o mesmo, a gente já aperta enter, coloca em jogar, e pode iniciar a nossa partida privada, e agora é só esperar ele entrar no mapa, manos, bora. Olha só, manos, a gente já tá de novo aqui então, dentro do mapa, e agora o método que a gente vai ter que fazer, vai ser um pouquinho diferente. A gente já pode vir aqui então, na direção daquele botão, e repetir aquele primeiro processo. Você aperta pra interagir com ele, apaga isso aqui que apareceu escrito, e escreve W-I-N-K-A-Z-I, e clica em aceitar. Sai os confetes, tudo certo, mano. E depois de fazer isso, ele vai liberar a passagem secreta pra gente, aqui mesmo pelo botão. Olha só, eu vou pular em cima do botãozinho aqui então, a gente pode pular de novo, e a gente foi teleportado pra parte de cima dele, né? Olha só que estranho, inclusive, manos, tem algumas caixas de madeira e tal, a gente vai precisar vir agora então, pra essas caixas que ficam aqui no canto. Você precisa agachar aqui no telhado, e andar pra esse espaço do meio, e voa lá, manos, a gente já chegou em outra sala secreta. Agora aqui então, a gente precisa usar de uma outra arte, manha, que é simplesmente encostar nesse ladinho, né, do mapa, que tem esse escrito aqui, né, esse texto. Você encosta aqui nesse canto, e aperta a roda de emotes, e olha isso, manos, a gente foi teleportado pra uma outra sala. Nessa sala aqui tem um outro bugzinho de XP, que eu vou te mostrar agora, verifica se você deixou aquele like, e se você tá inscrito aqui no canal. Porque como eu te falei, mano, esse bug vai te ajudar demais, e fazendo isso, você garante que não vai perder nada, beleza? Olha só então, bem do lado esquerdo aqui desse portal, você pode olhar pra essa parede, e aqui nesse cantinho, você vai encontrar esse botão. Apertando esse botãozinho secreto então, o XP já começa a cair aqui na nossa conta. Esse aqui também é um método aí então de XP AFK, ou seja, você pode simplesmente largar a sua conta aqui, que o XP vai somando cada vez mais, e depois quando você voltar pro seu PC, ou pro seu console, ou até mesmo aí pro Fortnite, você já vai ter todo o seu XP na conta. Esse segundo método, ele dá o XP de uma maneira um pouquinho mais lenta, manos, mas mesmo assim, como é AFK, é só você largar aí, e deixar ele pegando o XP. Não esquece de comentar aí embaixo se esse vídeo aqui te ajudou, se você conseguiu usar esse truque pra conseguir muito XP no seu jogo, comenta aí agora, mano, que eu vou tentar dar coraçãozinho e responder todo mundo, porque sabendo disso, eu posso continuar trazendo conteúdo muito legal pra vocês. Apoie o code Winkase lá na sua loja então, pra dar aquela força insana aqui pro canal, e não esquece de seguir nas redes sociais, arroba Winkase no Twitter e no Instagram. Tem alguns vídeos aparecendo aqui no final, clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar, vídeos todos os dias às 10 horas da manhã. Tamo junto, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, e eu fui!